Olá, o programa Mais Esportes entrevista hoje um policial de operações especiais. Atuou no Garra e Ger, é especialista em combate corpo a corpo, confronto armado urbano, negociação e resgate de reféns. Calma que nós ainda estamos em um programa esportivo, porque ele também é faixa preta em jiu-jitsu, karatê, mestre de capoeira e árbitro internacional de MMA, Roberto Tomás, muito obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista, um currículo de respeito e, de alguma maneira, toda essa experiência na polícia, te ajuda no esporte? Olha, na verdade, a coisa foi ao contrário, né? Em função do esporte, eu ganhei grande notoriedade dentro da polícia, porque nos grupos operacionais é muito importante você ter esse conhecimento, esse embasamento. Primeiro, por você ser atleta, ter tido uma vida atlética, sem cigarros, sem drogas, sem bebida alcoólica, né? E depois também porque nos grupos, a parte de combate corpo a corpo, a parte de defesa pessoal policial, a imobilização tática, é muito importante, né? Principalmente depois da Constituição de 1988, antes o pau torava mais livre. Então, hoje você tem aí toda uma lei e que você tem que cumprir a lei, que é o uso progressivo da força, o uso proporcional da força. Então, na verdade, o jiu-jitsu é uma coisa que me proporcionou adaptar, eu criei um curso chamado Jiu-Jitsu Combat, que é o combate policial tirado de dentro do grace jiu-jitsu. Então, para algema, para retenção, para imobilização, ou seja, você realmente mostra um conhecimento técnico de artes marciais com emprego tático, né? Então, isso aí me auxiliou muito dentro da polícia. A arte marcial foi um plus dentro da polícia para mim. Muito interessante. A gente vai falar muito sobre o curso e também sobre a sua atualização aí dentro da polícia. Desde já, se eu fizer alguma pergunta que você não gostar, eu peço perdão, porque eu olho o tamanho de quem eu vou entrevistar. Então, obviamente, eu tenho um respeito enorme. Vamos nos sentar, então, por favor, que a gente tem muitos assuntos para poder conversar. Roberto, primeiro, como é que foi a sua infância, a sua adolescência? Você já praticava algum esporte? Já tinha esse interesse ou foi algo que aconteceu? Então, na verdade, assim, eu sou neto de portugueses, né? E o único português que jogava futebol, joga até hoje, é o Cristiano Ronaldo. A maioria dos portugueses, eu digo 99,99% dos portugueses, são pereba, perna de pau, canela dura, tá? Certo. E quando eu vim para Campinas, muito pequenininho, meu pai me colocou num colégio chamado Notre Dame, que é um colégio de padres americanos, que os padres adoravam o futebol brasileiro. E eu cheguei nesse colégio sofrendo bullying. Na época, não chamava bullying, mas hoje é o famoso bullying. Exato. Porque eu era portuguesinho, perna de pau, canela dura. E naquela coisa de os capitães escolherem, eu sempre era o último a ser chamado, ou não era chamado, ou tinha aquela zoeira, né? Vai bugandula, vai pegar bola. É famoso dono da bola, né? Se não tiver a bola, não vai jogar. Não jogava, não jogava. E isso aí começou a me irritar, né? E meu irmão virou, brincando para mim, meu irmão que já era faixa preta de Karatê, virou para mim e falou, vai para a academia, aprende uma arte marcial e bate nos meninos e força que você seja escalado. Entendi. Eu, pequenininho, falei, pô, quer a melhor ideia? Então, eu fui muito cedo, eu fui com quatro anos para o Karatê, para o Mishima, que era um japonês recém-chegado do Japão, mal falava português, né? Fui aprender a arte do Karatê, que foi a minha primeira arte marcial. Então, graças a eu não jogar bola, e eu nunca consegui jogar, eu fiz amizade com um jogador aí, bem meu amigo, que foi seleção brasileira de futebol. E eu fui para umas férias com ele lá, ele falou, eu vou fazer você jogar bola. No final, ele falou, graças a Deus, você fez arte marcial, porque ele descobriu que eu realmente não tinha habilidade nenhuma. E não tinha essa aptidão para o futebol. Nada, 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 nada. Ou seja, você teve uma influência do seu irmão, mas ninguém na sua família era das artes marciais? Não, na verdade, assim, meu pai era do boxe, né? Apesar de ser médico, meu pai sempre jogou boxe, e os meus irmãos sempre fizeram Karatê. Esse terceiro irmão, que é o Kadu, é um mestre de Karatê conhecido, famoso, apesar de ser PHD em psicologia, ele, paralelo à profissão dele, ele nunca parou o Karatê. E, então, ele foi, assim, o meu grande start para dentro das artes marciais. Eles sempre me incentivaram, sempre foram comigo às competições, e eles sempre me orientaram, né? E foram eles mesmo que falaram a necessidade de conhecer outras artes marciais. Tá. Você começou com quatro anos no Karatê. Isso. Você já começou a competir, ou até então era só para te ajudar na escola? Não, na verdade, o Karatê do Mishima, o Shotokan, era um Karatê competitivo. Só que, na minha época, poucas crianças praticavam Karatê aqui no Brasil, né? Então, eu demorei algum tempo para competir. Para te falar a verdade, eu fui competir aos 14 anos só, 10 anos de Karatê, eu entrei para a Escola Preparatória de Kadetos do Exército, aqui em Campinas também, fiz o meu colegial lá, hoje não se chama mais colegial, e nem são mais três anos lá, mudou tudo. Hoje já virou o primeiro ano da Academia Militar das Agulhas Negras aqui. E lá, o meu mestre, o Mishima, dava o que eles chamavam de TADEC, Trabalho de Atividade Esportiva Esta Classe Karatê. Então, ele era um mestre de Karatê do Exército. Quando eu entrei, ele me aproveitou para ser o auxiliar dele lá, e lá eu comecei a competir pelo Exército. E várias competições, a Comissão Esportiva do Exército, me franqueava, me viabilizava, viajar pela Escola de Kadete competindo no Karatê. Então, aos 14 anos, realmente, eu fui competir, para fora. Porque a minha academia era extremamente competitiva, e a gente tinha as competições internas. O Karatê modificou muito. Hoje até vai aparecendo a Olimpíada aí, né? Como demonstração e tal. Hoje virou um Karatê muito esportivo. Na minha época, não era um Karatê tão esportivo. Na minha época, o Karatê era bem pegado, era bem lutado. Tanto que a luta do Karatê se chamava Jiu Comitê. Era um comitê. Hoje é Shai Comitê, Sambon Comitê, Jiu Ipon Comitê. Quer dizer, é uma coisa visando mais o toque, o contato. Na minha época, tinha o nocaute. Ô, Roberto, então você começou aos 4 anos de idade no Karatê, aos 14 começou a competir, e fez já no Exército o Ensino Médio, o colegial. Essas duas paixões sempre andaram lado a lado, ou teve uma hora que você teve que optar, falar, opa, o esporte está ficando complicado, a polícia não está conseguindo me deixar, eu competi. Como é que foi administrar essas duas paixões? Olha, no Exército, o Exército gostava que os atletas competissem para o Exército. Então, isso foi ótimo para mim. Eu passei 3 anos competindo. Dentro da polícia, a mesma coisa. Existem campeonatos brasileiros policiais e campeonatos mundiais policiais. E a Polícia Civil gostava que eu, Cássio Cardoz, fôssemos, Dr. Miguel Voit, fôssemos competir representando a Polícia Civil de São Paulo. Então, nunca me atrapalhou. Ao contrário, todas as minhas viagens internacionais para competições, dentro do Jiu Jitsu, dentro do Boxe, do Karatê, da Capoeira, eles sempre me apoiaram, porque eu estava representando, levando a insígnia, a Polícia Civil de São Paulo. Nunca chegou com o braço quebrado, meio com dor na polícia. A dor, ela me perseguiu e me persegue até hoje. Dor é uma coisa que faz parte da vida do atleta. Quem quer competir em alto rendimento, tem que saber que não há um dia que você acorde e não tem uma dor. Hoje eu não compito mais, já faz algum tempo, porém as dores continuam, porque eu treino. Todo dia eu estou na academia, então a dor é uma coisa que me acompanha. E a gente acaba realmente sendo menos refratário a dor, a gente age menos a dor, a gente aguenta um pouco mais a dor do que um ser humano que não está acostumado com artes marciais. Roberto, como foi essa experiência de fazer um curso na SWOT, nos Estados Unidos? Olha, a coisa começou aqui no Brasil, que membros da SWOT Dallas vinham dar curso aqui no Brasil. E eu, na época, era fominha, eu via um curso legal de táticas policiais e eu ia fazer realmente. Então, um senador da República, ele montou uma escola de treinamento, hoje, senador hoje, na época não era. Ele montou uma escola de treinamento policial e ele conseguia trazer membros da SWOT para cá. E eu fui fazer esses cursos para conhecer os caras. Quando eu conheci os caras, eu mostrei para ele coisas que aconteciam no Brasil, porque eles não têm o mesmo nível de ocorrência policial lá. Ok. Só para você ter uma ideia, uma vez eu viajei para uma cidade do lado de Orlando, na Flórida, que tinha tido, no ano de 2004, uma ocorrência. Que sonho, hein? Eu falei, como assim, uma por segundo? Não, uma ocorrência. Eu falei, igual a gente lá. Aqui é mais de uma por segundo. Então, eles não tinham um nível de ocorrência que conseguisse que o treinamento que eles façam, ou faziam, ou fazem, fosse colocado em prova na prática. Isso no Brasil não acontece. Então, acabou havendo um intercâmbio entre policiais estrangeiros, não só americanos, mas vinha gente da Coban do Japão, vinha gente, os carabinieri da Itália. Legal. Vieram para ganhar, e a gente começou a fazer uma troca de treinamentos. O GER de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, foi o meu PhD. Eu sempre digo que o Garra foi meu doutorado, mas o GER foi meu PhD, que eu pude trabalhar com os melhores policiais do mundo, como o Kaique Navas, o melhor sniper do mundo, como o Cássio Cardosi, que é um cara completíssimo, sabe tudo de bomba, sabe tudo de atividades da unidade de tática, de intervenção, e sabe tudo de sniper. Então, eu tive a oportunidade de conviver com o Alexandre Eidon, Fábio Bopp, Sidney Torres, uns caras que ainda são os melhores policiais do mundo. Então, lá eu acabei fazendo o meu PhD. Voltando para o MMA, como é que foi essa passagem de atleta para árbitro? Idade. Foi idade. Chegou no limite. Chegou no limite. As minhas contusões, antigamente, elas falavam em dois, três dias. Elas passaram a ter um tempo de tratamento muito longo. Lutou quantos anos? Cara, eu não sei. Eu nunca fiz esse cálculo, mas eu vou falar para você que eu parei de competir em 2008. Em 2008, eu não competi mais. Hoje, você está com 56 anos. Estou com 56 anos. Parou com 45. É. Já não dava mais. As contusões, eu tive uma contusão que não cronificou, graças a Deus, mas que eu fiquei seis meses tratando. Então, você perdia o time da coisa. Hoje, o Jiu-Jitsu tem a minha categoria 55-60, que é o Senior 6. Se eu quiser, eu vou competir lá no Senior 6. Certo. Porém, é difícil encontrar adversário. O pessoal Senior 6 não está tão disponível quanto os adultos. Os adultos, hoje, o cara para ser campeão mundial, ele luta dois, três dias seguidos. Tanta gente que aparece lá para querer o título mundial. Então, hoje, o Mundial Senior 6, se der sorte, tem quatro competidores. E sempre os mesmos. Então, isso aí me deu uma desmotivada. E a minha atividade como árbitro, hoje, não deixa que eu tenha um nível de treinamento como eu gostaria de ter. Eu viajo demais para arbitrar. Eu arbitro a Latina América inteira. Já arbitrei no Leste Europeu. Mas o próprio Brasil não me deixa descansar. Só para você ter uma ideia, quinta-feira, eu estava dando uma entrevista para uma televisão. Sexta, eu estava arbitrando o Future FC, que é um evento estrangeiro no Brasil. Sábado, eu estava arbitrando o SFT, que também é um evento estrangeiro feito no Brasil. Domingo, eu estava dando um seminário de defesa pessoal para mulheres. Nossa, não para. Que foi um sucesso. Então, como é que eu treinaria? Eu não poderia abrir mão de quinta, sexta, sábado e domingo. Entendeu? Então, é bem difícil. Então, eu fiz uma opção pela carreira de árbitro sem deixar de ir para a academia, rolar com a molecada. É que é isso que me mantém vivo. Essa coisa... E outra. Hoje, as redes sociais, o YouTube, os amigos, os WhatsApp da vida, surge uma posição lá no Acre. Um garoto de faixa preta descobre uma posição nova. Um segundo, está no WhatsApp, olha, posição nova vinda do Acre. Aí, todo mundo reúne para estudar a posição. Impressionante. Então, é uma coisa assim que evoluiu muito. A arte marcial evoluiu muito. Eu sempre digo que quando eu comecei, era vale tudo. Não era MMA. A gente fala vale tudo, mas não valia dedo no olho, mordida e chute no genital, puxão de cabelo, essas coisas assim. Tinha algumas regras, mas aqui... Ela valia quase tudo. Tá. Mas não tinha luva, não tinha coletor de boca, não tinha coquilha. Então, eram coisas... Não tinha tempo, não tinha round. Tá. É, vamos brigar até um, desistir. Então, hoje, no vale tudo, era jiu-jitsu contra karatê, jiu-jitsu contra kung fu, jiu-jitsu contra wrestling, jiu-jitsu contra o luta livre, que foi o principal, o maior antagonismo, eram os lutadores de luta livre com os lutadores de jiu-jitsu. Certo. Então, era uma arte marcial contra a outra, que era o que o Grace queria, que era o grão-mestre Hélio Grace queria. provar a hegemonia do jiu-jitsu. Muito bem. Hoje, o MMA, que é o Mixed Martial Arts, é um misto de artes marciais, é um lutador contra outro lutador. Porque esse lutador faz jiu-jitsu, faz uma luta em pé, que pode ser um boxe, um karatê, um whi-tai, né? Faz o Kedão, que é o jiu-jitsu, o sambô e o wrestling, e faz a luta de chão, que não é o Brasil. É um negócio completo. Então, ele treina 4, 5 modalidades o dia inteiro. Então, hoje, o MMA é um lutador se provando contra o outro lutador, tanto que tem um ranqueamento individual, pessoal. Não é mais a prova de que uma luta é maior que a outra. Ainda que, nós, o jiu-jitsu, gostamos de puxar a brasa para a nossa sardinha. Toda vez que um jiu-jitsu ganha, a gente põe lá, só o jiu-jitsu salva. Mas isso aí é um bairrismo lúdico, é uma brincadeira que a gente faz com as outras artes marciais. Roberto, agora, não sou eu quem vai fazer uma pergunta para você. Quem está nos assistindo tem essa oportunidade, porque aqui o povo fala. Roberto, você como árbitro, tem como você perceber quando, numa luta de MMA, ela sai do lado profissional e passa para o lado pessoal para que você possa interceder? E aí, Roberto, você como árbitro consegue ver que a rivalidade está ultrapassando de academia, está fugindo do profissional e está virando para o pessoal? Você como árbitro percebe quando a luta foge do controle? Vamos fazer o seguinte? Você não vai me responder isso agora. A gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí. E aí, tem essa resposta. Será que o árbitro percebe? Está profissional, luta, de repente, vira pessoal, começa algo diferente. O árbitro pode interromper, deve interromper? Essa resposta. E muito mais sobre MMA, sobre a carreira de policial. Lembrando, hein? Uma novidade no programa Mais Esportes. 45 minutos de duração. Então, a gente vai para o segundo bloco e ainda tem o terceiro. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o Roberto Tomás, que é policial das operações especiais, atuou na garra, ger, inúmeros títulos, jiu-jitsu, karatê, mestre de capoeira, árbitro internacional de MMA. Terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Você está lá, arbitrando. Uma rivalidade muito grande entre academias. Você consegue perceber quando está ultrapassando ali a rivalidade e você tem o que fazer? Já na pesagem dos atletas, eles fazem uma pesagem oficial, vão hidratar e voltam para fazer uma pesagem para a imprensa. Ok. Ela é oficial, porém, não a balança. A balança já foi feita antes. Eles já estão alimentadinhos lá. Ou seja, já voltou o teor de carboidrato. Tá. Nas encaradas, já tem problema. Só que eu vou te falar para você, a maioria das encaradas, aquilo ali é um pouco marketing de cada atleta, não do evento. O evento não orienta ninguém. Pô, vamos sair na mão, vamos empurrar, chocar. Não. Aquilo ali é do atleta. É do atleta. É do atleta ali. Ali, com a minha experiência, eu já começo a perceber quem ganha e quem perde. Quem está com medo, quem não está. Quem está seguro, quem não está. Quem treinou mais, quem não treinou, o árbitro assiste a pesagem. Presencialmente. Presencialmente. Está ali. Ali eu já começo a sentir a coisa. Dentro da luta, dentro da luta, eles passam antes no vestiário, eu vou ao vestiário, são dois vestiários separados. Atletas do córner azul, atletas do córner vermelho, separados pela fita da luva. Muito bem. Eu vou aos dois vestiários, eu faço clínicas de regra. Eu repasso todas as regras. Ok. Para ver com que comissão de arbitragem está fazendo a chancela do evento. Ali, eu já dou uma orientação, tipo, saiu do estrito cumprimento da regra, eu vou desclassificar. Se não for de natureza grave, a falta, eu vou tirar ponto. Um ponto, dois pontos, na terceira, vupi, chuveiro. Não tem conversa. Então, eles sabem que eles têm um caminho a seguir dentro das regras unificadas do MMA. E a cobrança é séria porque você está trabalhando com vida humana. Escapa, escapa. Eles se empolgam, se empolgam. Mas cabe ao árbitro a orientação e a interrupção. Controlar a luta. Viu que está fugindo. Tem que controlar a luta. Tem que controlar a luta. E eu controlo. E para que a galera assistente, tanto da televisão quanto presencial no próprio ginásio, eu gesticulo muito e faço muita mímica para o pessoal entender, inclusive o pessoal do estúdio. Porque, às vezes, eu não estou com ponto. Então, está passando na televisão. Então, o pessoal tem que entender o que eu estou falando. Então, eu acabo fazendo mímicas lá dentro. Eu sempre digo o seguinte, no futebol, o bom árbitro não aparece. No MMA, se o árbitro não aparecer, ele é péssimo. Se o árbitro não tiver, na cena da foto final da luta, ele estava distante, ele estava mal posicionado. Então, o árbitro de MMA, ele tem que ter um posicionamento que eu chamo de distância para observação criteriosa. Às vezes, está escapando um dedo no olho, um dente na bochecha, um anzol, o dedo dentro da bochecha, um cotovelo apoiado no olho, um sufocamento. E outras coisas mais que você fala, não, mas não é possível. E acontece. Acontece. Ninguém quer perder ali. Ninguém quer perder. Eu criei no Brasil, hoje está no mundo inteiro, antigamente os árbitros falavam, está pronto, está pronto. Em inglês, are you ready? Are you ready? Let's get it on. Então, é o que os caras fazem. Eu criei uma coisa aqui, que hoje o mundo inteiro está fazendo, o que se chama motivacional de centro de cage. Eu puxo um cara, puxo o cara, aproximo os dois, deixa os dois rentinhos, eu beço a febre dos caras, os caras querendo se pegar, e eu pertinho, mas eu segurando os caras aqui, e aí eu dou um recado. O esporte interativo brincava que eu era o poeta do MMA. E eu falava ali um bordãozinho meu. Você ia instigando. Ia instigando, uma vez eu lancei um bordão, os caras gostaram tanto, que esse bordão vazou, e hoje muita gente usa. Eu não sei de onde que eu tirei isso aí, eu estava inspirado, eu disse assim, isso aqui é guerra, meu irmão, isso aqui é uma jaula, então só pode ter um animal macho alfa, vai batendo o cara, ou é você, ou é você. E a gente vai decidir quem é o macho alfa, hoje é na porrada, moda antiga, vai. Então os caras, para o evento, vira show. Então o hábito de minhã faz parte do show. Ele tem que aparecer. Toda vez que eu saio dos eventos, os cinegrafistas falam para mim, ô irmão, você encheu meu saco, tive que fazer um monte de corte, põe para a grua, põe para outra cama, que você fica com essa bunda aí na frente de todo mundo. Mas não é, cara, os caras vão para o chão, e você agacha. Os caras vão totalmente para o chão, você tem que botar o peito no chão, você deita. Aí a câmera está assim, só sai a busanfa do árbitro. Aí, vem para a grua, vem para o corte. Então o bom evento televisionado tem que ter um monte de câmera, porque o árbitro bom, ele atrapalha o fotógrafo e o cinegrafista. Não tem conversa, mas tem que estar perto. Se não estiver perto, um cara pode se machucar. Nesse último evento, um árbitro que é muito amigo meu, Eduardo Melo, ele separou... Meu, o cara... Eduardo, para mim, hoje é o melhor árbitro do Brasil, da nova geração, mas assim, com certeza, o cara pegou uma chave de braço, conhecida como a Hermen Roque, estava aqui, o cotoveiro já estava fazendo assim, o lutador, ele não queria bater, mas acho que a dor estava assim, ele faz uma batidinha assim, não é aquela coisa do... Sim, imperceptível. Imperceptível, ele faz assim, e o Eduardo separou. Graças a Deus ele separou, porque se ele não separasse, se ele não estivesse na cara, estava 10 centímetros, a foto e o vídeo, vê a carona do árbitro na mão do cara, ia quebrar o braço do menino. Tá. E um atleta profissional, querendo lutar no estrangeiro, para sustentar sua família, uma fratura de braço, rompimento de tendão e ligamento... Então o árbitro, ele está se importando com a integridade física do atleta. Eu sempre digo que assim, para resumir, o árbitro tem que ter duas coisas, conhecimento da regra, para fazer o cumprimento rigoroso da regra, que tem um monte de regra, é um negócio desse tamanho, o calhamaço de regra, os casuísmos de regra, e proteger a integridade física do atleta em momentos desfavoráveis. Aquele cara, ele toma um, bum, cai desmaiado. É um nocautão clássico, não é um knockdown, nem um flash, é um nocaute. Aí o cara vem de cima, assim, ou está apagado, com o olho virado, e... Então o árbitro tem que estar ali, para segurar o nocauteador. Tem árbitro que se confunde, e quer proteger o nocauteado. Apanha junto. O cara vem vindo na febre, apanha junto. Então tem que segurar o nocauteador. Então o árbitro, além da previsibilidade de combate, ele tem que ter um certo punch incorporal, para ele poder segurar o monstro, que o monstro vem vindo. Então tem que tomar cuidado. Há muitos anos atrás, saiu uma reportagem, foi até para a CNN, o mundo inteiro viu, um lutador muito forte, muito forte, e eu já com uma certa idade, ele começou a bater no cara, o cara apagou, eu entrei, quando eu entrei, que eu botei o braço para separar, ele pegou o braço, e me deu um golpe do judô, chamado maquikome, usando o meu braço, que hoje inclusive é proibido, nas competições de judô, o maquikome. Ele usou o braço, e me jogou no chão. Quando ele me jogou no chão, ele estava tão possesso, de querer ganhar, não condeno, ele fez o certo, ele queria ganhar, vale dinheiro aquilo ali. Ele veio para mim, ele nem viu quem eu era, ele queria bater quem estivesse ali. E a sua reação? E aí eu apaguei ele. Fui, fui para as costas dele, meti o gancho, botei ele para dormir. Aí saiu, foi o primeiro na história, saiu lá. Policial que virou o árbitro, apaga lutador de MMA e tal. Aí eu falei, gente, eu quero ir embora rápido, porque esse cara vai acordar, e ele vai ficar bravo, e ele vai querer bater no velhinho. Minha sorte é que o cara era, nossa, o cara era um gentleman, ele entendeu que ele, espirocou, que ele fez tudo errado, e veio e brincou comigo, e a foto dele foi para o mundo inteiro, foi parar em publicações na China. Mas o árbitro apagar um lutador, essa é curiosa. Hoje já teve mais um cara lá, que eu vi que apagou também. Precisou. Mas eu fui o primeiro a apagar um lutador, botei ele para dormir. Graças a Deus, ele me levou para o chão, que é a minha praia, aí eu, botei ele rapidão para dormir. Rapaz, essa curiosidade é boa, e ainda tem o quadro, que ninguém sabe. Essa história já foi boa do Roberto, mas ainda tem a história, e o que ninguém sabe. Você lembra quantas lutas você já arbitrou? Lembro. No MMA tem amador e profissional. No amador eu já arbitrei 2.560 lutas profissionais, e 3.073, eu puxei hoje para vir para cá, amadoras. Caramba. Eu tenho quase 6.000 lutas arbitradas de MMA. É, então vão me surgindo várias perguntas, e aí você vai respondendo. Pelo menos, algumas delas, você já interrompeu antes que deveria, e aí bateu aquela dúvida, não poderia ter feito isso. Tem como voltar atrás? Não, não tem como voltar atrás. O árbitro, eu sempre brinco, porque é boçal e ceborano. As pessoas falam, você é juiz de MMA? Não, não sou. Eu sou árbitro de MMA. O juiz é o que dá o ponto. O juiz tem juízo de valor. Tem tempo para a sentença. O árbitro usa o poder arbitrário, arbitral. Eu tenho que tomar decisão ali no instantâneo. Eu fiz uma fama, no mundo do MMA, de deixar o pau cantar. Tanto que os ring announcers, os caras no microfone, dizem, e para comandar a luta, o árbitro que deixa o chicote estar lá, deixa o pau comer, deixa o pau torar, o robertão. Então eu sou um cara que eu deixo um pouquinho a mais, mas não muito a mais. Porque a diferença entre um soco e uma concussão cerebral, é mínima. Então eu deixo. Eu já interrompi luta, que o lutador dormiu, o outro soltou, ele acordou e falou, não dormi. Porque quem dorme, não sabe que dormiu. Mas qual é o bom? O futebol hoje tem VAR. O MMA tem VAR faz 10 anos. Entendeu? Então é muito tranquilo, porque todo mundo hoje tem um celular. Então o cara fala, não dormi. Aí tem sempre 3 ou 4 que falam, tá filmado aqui, dormiu sim, vem ver. E nós temos os blogueiros do MMA, que levam as câmaras profissionais. Então nós temos um blogueiro lá, que em todos os eventos ele tá, que é o Marquinhos da TV Pegada. É uma TV especializada em porrada. E ele filma, é profissional, e ele filma os nocautes, as finalizações, os estrangulamentos, as torções, e ele dá o replay no telão. Então é o VAR. Então, sábado mesmo, teve um locador que tomou uma canelada, dormiu, mas ele é tão forte, que ele bateu acordado. Ele dormiu aqui, mas lá ele bateu acordado. E aí ele olhou pra mim, não, não dormi. E o técnico falou, Robertão, ele não dormiu. Eu fiz assim, nem olhei, falei assim, olha no replay. Aí ele olhou, aí o técnico fala, fica frio que você dormiu. Então, é isso que acontece. Então, graças a Deus, eu nunca parei antes. Antes eu nunca parei. Agora, temos que tomar cuidado pra esse negócio de deixar o palco comer demais, que o garoto pode sair prejudicado, e sair lesionado, e sequelado, que também, graças a Deus, nunca aconteceu. Agora, como eu sou das artes marciais, vim da luta, tenho um histórico, eu acabei sendo respeitado, tenho um certo carisma com a galera, a galera gosta muito de mim. Mas já fui vaiado. A primeira vaia foi aqui em Indaiatuba, uma meia dúzia. Eu já fiquei triste, falei, pô, os caras estão me vaiando, eu faço com amor, faço com carinho. Mas em Curitiba, eu fui vaiado por 4.500 pessoas. Caramba, os caras acharam que era estádio de futebol, então, vai no árbitro. Eles confundiram o M&A ali com o futebol, fiquei muito triste com eles, mas depois a gente fez as pazes. Eu continuei arbitrando muito lá. Mas você sabe o motivo do árbitro? Justamente porque você era árbitro? Não, porque o queridinho da casa... Perdeu? Perdeu. Perdeu pra um cara de São Paulo, 4.500 horas fizeram um corinho bem pornográfico pra mim lá. Não entendi. Eu olhei e falei, pô, achei que eu era querido aqui em Curitiba, mas eu voltei mais uma centena de vezes pra Curitiba e... Você me falou uma coisa que você me fez lembrar agora, sobre vaia de árbitro. Recentemente, não recentemente, mas faz um tempo já, o Mário Yamazaki, árbitro conhecido, deu uma entrevista e diz que tem... que os árbitros brasileiros deixam muito a desejar. Existe curso pra ser árbitro? Sábado, eu estou ministrando um curso de formação de novos árbitros e requalificação de vários árbitros, de várias equipes, que não são as minhas, que vêm pro curso pra gente se aprimorar. O Mário Yamazaki, quando ele falou isso, ele foi muito infeliz. Muito infeliz. E acabou aí que ele foi demitido do UFC, né? O Aaron White não quer mais que a comissão atlética de Nevada escale o Mário pra... Tenho nada contra ele, professor de judô, professor de jiu-jitsu, filho de um ícone do judô, Shigeri Yamazaki, irmão do Fernando Yamazaki, um craque. Tenho nada contra a pessoa dele, é bom pai, mas ele foi infeliz nessa sua assertiva. Acabou machucando e magoando todos os árbitros brasileiros. Ele gerou uma antipatia na arbitragem brasileira. Gerou uma divisão. Isso aí foi um marco divisor de águas. A galera não gosta dele em função das declarações dele. E acabou que a carreira dele foi ceifada por falta desse carisma dele aí. Ele está totalmente enganado nisso aí. Os melhores hábitos do mundo são brasileiros. Existe um prêmio no Brasil que é o Oscar do MMA. É um MMA Awards brasileiro chamado Oswaldo Paquetá. Eu ganhei dois, Flávio Almendra ganhou dois e ele nunca nem foi indicado. Então, eu teria calma para fazer esse tipo de coisa porque o melhor hábito do mundo do pioneiro Hélio Vigio e grão-mestre nono dan de jiu-jitsu João Alberto Barreto. Foram os nossos precursores. Depois veio o Paulo Borracho, eu, Flávio Almendra, Roberto Pitinini, grande mestre Miguel Repanas. Foi considerado o melhor hábito do mundo em 2004, 2005. Então, ele deveria ter cuidado para falar dessas pessoas que são ícones do jiu-jitsu, do boxe, do Muay Thai, como é o grão-mestre Flávio Almendra. Então, ele não foi muito feliz nisso aí, entendeu? Mas tenho nada contra a pessoa dele, não. Se ele estivesse aqui, estava junto com a gente, abraçando, porque o árbitro de MMA, o juiz lateral de MMA é a classe mais unida do MMA. Nós somos muito unidos. Nós habitamos de norte a sul do país, tudo junto. Legal. Os caras me convidaram para arbitrar um árbitro português na Zâmbia. Eu vou agora em dezembro. Me convidou para arbitrar em Portugal. Eu vou. Então, a gente faz essa troca de experiências, de formação e tal, menos com ele. Tá certo. Roberto, pegando uma comparação com o futebol, que é o esporte mais popular do Brasil, o árbitro de futebol, muitas vezes, ele nunca jogou futebol, mas fez o curso e está lá apitando e sabe todas as regras. No MMA, tem como ele nunca ter entrado num tatame, mas ser árbitro? Vamos fazer o seguinte? Vamos. Mais um rápido intervalo, tem essa resposta do Roberto Tomaz, o Robertão, será que o árbitro nunca pisou num tatame, nunca lutou? Será que ele consegue ser um bom árbitro? Essa é a resposta e muito mais no terceiro e último bloco. Não saia daí. Voltamos com o terceiro bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o Roberto Tomaz, que é policial das operações especiais, resgate de refém e eu terminei o segundo bloco com uma pergunta. Árbitro de futebol, que é o esporte mais popular, pode dizer que ele nunca tenha jogado futebol, gosta da modalidade e pode ir a pitar normalmente. Nas artes marciais, no MMA, nunca entrou num tatame. Tem como ser um bom árbitro? Cara, a gente não recomenda, não. Não tem objetivo legal nenhum, como eu estava te dizendo. Pode fazer o curso, pode sair arbitrando. O problema é que, além de estudar todo o embasamento de regras, todas as situações, os casuísmos da regra, os casuísmos que acontecem dentro de uma luta, que são os no contas, sem resultado de luta, que é bem difícil, é bem complicado. Você já pensou ele num relatório ou numa entrevista? O atleta fez um tap-out, que golpe foi que ele dormiu, que ele desistiu? Aquele que pega? Aquele que pega, não dá. Agora, você imagina que o jiu-jitsu tem uma nomenclatura que é aproveitada do judô japonês, o degarame, o degatame, kimura, tem a parte que usa nomes como armlock, um nome em inglês, e tem mais o carioquês, que é o mata-leão, esganagaro, engasgapato, que é o que o Grace Carioca botou. Então, se ele é muito difícil ele estudar, ah, no boxe é tranquilo, jab direto, upper, cruzado, ganchinho, overhand, tem ali uma meia dúzia, mas do judô, do boxe thai, do taekwondo, ele tem que saber. E cada lutador tem uma origem de luta, que é o foco principal do treinamento dele. Então, se o cara vem do chão, como é o caso do nosso, que está fazendo aniversário hoje, Ricardo Ramos Carcassinha, que está no UFC, que eu já entrevistei, já passou aqui pelo Mais Esporte. Já passou o Carcassinha? Já passou pelo Mais Esporte. Carcassinha, Deus abençoe, meu irmão, aniversário seu hoje. Então, fenômeno. A gente chama ele de prodígio, porque o moleque é um prodígio mesmo, né? Você já pensou o árbitro que não tem conhecimento de chão escrevendo, narrando o final da luta do Carcassinha? Não tem. Então, é difícil. Pode? Pode, mas é difícil. E na comunidade, o pessoal ia ter uma certa... Não, pô, o cara nunca lutou. Jogou onde? É o famoso jogou onde? Jogou onde esse cara, né? Jogou onde, né? Fez gol em tempo, né? Então, no mundo assim, do MMA, as pessoas saem, pô, o Bertão luta, coroa, mas está somando um soco na cara todo dia, sai na mão, entendeu? E tem aquela coisa de, pô, o Bertão subiu a favela, cara, entendeu? Troca tiro com vagabundo. Então, há uma aceitabilidade mais tranquila. Robertão, chegou o momento agora no programa Mais Esportes do quadro O Que Ninguém Sabe. E aí, Roberto Tomazzo, você já deu entrevista para um monte de canal, você é bastante famoso, a torcida gosta de você, tem o gesto característico que depois eu quero que você faça, mas o que você reservou para o programa Mais Esportes? O que ninguém sabe? Cara, as pessoas sempre me perguntam assim, Robertão, antes de uma competição, e eu não conto, mas muito difícil de dormir. A hora que você chegava nas arquibancadas do ginásio, que o cara falava assim, Black Belt, Roberto Tomaz, Ring One, dá a vontade no banheiro. Não tem jeito. Sim. Não tem jeito, o estresse pega mesmo, a adrenalina queima. E hoje em dia, quando eu vou arbitrar os eventos principais, com o main event, o main event dos... Você tem ali dois caras, principalmente quando é no Brasil. A gente sabe que esse cara ganhar um cinturão aqui, pode representar a ida dele para um evento enorme, um evento gigantesco, como é o UFC, o Bellator, o RFA, as meninas para o Invicta, para o Pink. Então, você não pode errar. Você não pode errar, você não pode sapatear, você não pode mostrar o seu nervoso, você não pode estar ansioso para que a luta acabe, você tem que se posicionar pelo lado certo, pela cabeça da luta. Uma série de protocolos, são muitos, que você tem que estar o tempo todo. Então, as pessoas falam, Roberto, eu fui te perguntar quem ganhou a luta, você não sabia. O árbitro central, que está dentro das aulas, fechado com os dois, não sabe quem ganhou, a não ser que, nocaute ou finalização. Mas, se for por pontos, você nunca sabe quem ganhou. Por quê? Porque você não assiste a luta, você vê golpe a golpe. É legal, é ilegal. Pode ou não pode. Então, o foco, é uma coisa que, o grau de exigência da tua atenção é muito grande. Então, naquela subidinha, a hora que eu falo, e para arbitrar esta guerra, Robertão, eu subo aquela escadinha, meu irmão, aquilo ali é uma adrenalina. Aí, eu procuro me conectar com a espiritualidade e tal. Aí, os caras, você faz uma cara de mal. Não é isso, meu irmão, não é cara de mal, é tensão. Eu seguro na grade, assim, eu baixo a cabeça, faço a minha oraçãozinha, seguro, porque você não pode errar, cara. Se você errar ali, não é vaidade pessoal de errar ou não errar, é prejudicar a carreira de um cara. Uma derrota, traz às vezes a vida do cara em dois anos, do cara ir para o estrangeiro lutar. Entendeu? Então, você não pode se dar ao luxo de errar. Então, é muito tenso. Então, essa tensão que eu já tinha lá de trás dos campeonatos, de moleque, aquela coisa de, pô, dá vontade de ir no banheiro, porque hoje a gente aprende a controlar. Sim. É, mas realmente é uma tensão muito grande isso aí. Qual que é o seu sinal característico, que você estava me contando? É a escopeta, né, a calibre do ar. E aí a torcida adora quando você faz isso. Então, eles fazem a sonoplastia, na hora que eu faço assim, eles fazem o cacá, aí eu aponto, ele vai. É, é bem legal. Um canal, o Esporte Interativo, fazia a sonoplastia no estúdio. Quando eu fazia isso, ele virou vinheta. Ele, né, ficou bem característico aí. Roberto, agora, o MMA, acho que é um esporte bastante democrático, ele tem várias categorias, masculino, feminino. Hoje, como você vê a imagem que passa para a sociedade? Questão de violência, de não confundir as coisas, do que está sendo do esporte, não passar para a briga de rua, isso ainda pega, você acha? não pega mais, não, não pega mais. Há 25 anos pegava. Há 25 anos, era uma realidade. As equipes, se confrontavam na rua, uma invadia a academia da outra, as artes marciais, não se toleravam. Nós estivemos na Câmara Municipal, com uma homenagem, feita pela, pela medalha de mérito esportivo, da Câmara Municipal, 32 mestres de artes marciais diferentes. Todo mundo junto. Todo mundo junto, se abraçando, tirando foto, todo mundo amigo. E vários atletas nossos, fazem o Camp, com outras artes marciais. Então, o mesmo atleta nosso, treina com vários professores. Então, a gente até brincou lá com os vereadores, falou assim, 25 anos atrás, isso aqui era inimaginável. A gente podia chamar o Samu e o Rabecão, que a gente ia se matar no plenário da Câmara, não tinha conversa. Hoje não, hoje a coisa profissionalizou, todo mundo é amigo de todo mundo, todo mundo respeita todo mundo, todo mundo leva realmente como esporte, como profissão. E, meu, o entrosamento está sensacional, cara. E o mais gostoso é isso, né? Você está com a tua esposa, com as tuas filhas, sair no shopping, encontrar um outro mestre, ô, Robertão, meu querido, e tal, selfie, tira foto e acabou. Hoje não tem mais isso aí. E a sociedade sabe que hoje, seria uma solução a médio e longo prazo, levar as artes marciais para dentro das escolas públicas. E a reduzir criminalidade, a reduzir droga, porque o garoto tem a vaidade do campeonato, ele quer ganhar campeonato, ele não quer usar droga. Entendeu? Então, eu vejo isso, né? Nós estamos tentando a aprovação da PL 170 barra 19 na Câmara, para que os vereadores aprovem a nossa ida, para dentro das escolas municipais, para que a gente possa colocar artes marciais lá. A médio e longo prazo, ia ser uma catarse fenomenológica. Ia ser um negócio, assim, muito legal, em termos de controle social. E tem o dezembro faixa preta também. Vai sair agora, dentro dessa PL. Campinas vai ter no calendário oficial, dezembro faixa preta. Um mês só de atividades de artes marciais, oficinas, festivais, ida nossa, as escolas, as praças, mas está tudo engatado aí. Colocar um pouco o dedo na ferida, não sei se é uma boa, mas eu preciso perguntar. Anderson Silva, Vitor Belfort, Vanderlei Silva, John Jones, todo mundo já foi pego no exame antidope. Isso é algo que ainda incomoda os lutadores? Pois é, cara. Eu vou falar para você, eu tenho uma opinião muito científica a respeito. O UFC deu um tiro no pé com o antidope. Sabe por quê? Porque o antidoping não é malandragem, o doping não é malandragem, não é... O atleta de alto rendimento, ele precisa de uma recuperação eficaz. Então, você vai numa farmácia, você está com febre, você tem que comprar o melhor antibiótico. Você teve uma torção de tornozeiro, você vai comprar o melhor anti-inflamatório. É a mesma coisa. O atleta de alto rendimento, ele precisa de reposição hormonal. O Vitor Belfort tem hipogonadismo, ele precisa de testosterona. Não é bomba, não é bola. Bomba esse molecada que vai para a rua, para a academia, ouve o melhor amigo, toma a bomba, para dançar na balada sem camisa. Não é? Isso é palhaçada. Isso é coisa de trouxa. O atleta de alto rendimento, ele tem um médico, ele tem um endocrinologista, ele tem um nutrólogo, ele faz uma dieta. Ele precisaria, ele precisaria, e eu vou falar para você, caiu muito o nível do UFC. Você pega o John Jones antes e depois, o Vitor Belfort antes e depois, aquele Alistair Overeem antes ou depois, os caras, por quê? Porque não tem recuperação. Existe o decanótus de nandrolona, por exemplo, que é um grande engraçador de articulações. Ele inibe a tua facilidade para desenvolver uma inflamação crônica ou aguda. Então, eu acho que isso é uma grande bobagem. Eu acho que deveria ser esteroides free abrir realmente para os caras, porque esses caras profissionais, tem dinheiro, tem patrocinadores, esses caras iam fazer um tratamento médico com o uso do hormônio sintético. Não tem qualquer coisa, não tem nenhuma comprovação científica sobre, ah, toma bomba da câncer. Água em excesso mata. O drogado do êxtase, não morre do êxtase, morre da autoingestão de consumo de hídrico. Volumes elevados de água, AVC e tal, por hipervolemia. Então, é uma bobagem isso aí. Isso é um mito, é uma lenda. Agora, o garoto que toma bomba de cavalo e boi na academia, esse morre. Esse morre. Mas o atleta de alto rendimento não. Ele precisaria fazer uso do esteroide anabolizante. Não estão deixando. Está acontecendo o quê? Cai o nível atlético e diminui muito a vida útil do atleta. Tanto que eles já estão se aposentando aí como futebol. Acho que eles deveriam tirar isso aí, uma bobagem, uma cobrança. O Lioto Machida tomou um negócio para dormir, melatonina, e caiu no antidóprio. Melatonina, mulher toma para dormir. Tem qualquer efeito anabólico. Foi pego no antidóprio. O Otomô, uma coisa que mulher toma para emagrecer, sibutramina. Um ano e oito meses distante. Então, esse excesso de rigor é um tiro no pé dos grandes eventos. restando apenas dois minutos para encerrar o programa. Não posso deixar de citar o seu amor pela Associação Atlética Ponte Preta. O que significa para você? Eu sei que você é um pontipretano fanático. Eu sou fanático, irmão. Eu sou fanático. Eu, desde os quatro anos de idade, eu frequento o Majestoso. Eu faço parte de uma galera que senta na curva do estádio, chamada Curva. São os hooligans fanáticos. São os hooligans da paz. A Ponte Preta, para mim, é o que eu sempre falo isso. Eu amo o ginásio, eu amo o nosso emblema, eu amo a nossa bandeira, eu amo o nosso hino, eu amo o clube, mas eu não amo o elenco. O elenco não, porque a gente sabe que hoje em dia os jogadores são temporários. Você falar no Dicay é diferente. Você falar no Oscar, você falar no Ronaldão. O Oscar também já passou aqui pelo programa Mais Esporte. Que legal. Então, esses caras simbolizavam e simbolizam a Ponte Preta. O Vandeco. Então, esses caras sim. Hoje em dia não, né, cara? A volatilidade de jogadores é muito grande. Então, nem técnicos, nem diretoria e nem elenco. Porque isso aí é muito temporário. Mas ainda vai em estádio assistir? Sempre. Sempre. Eu morei a 250 metros do estádio. Agora que eu me mudei. Mas eu mudei, eu morei a vida inteira ali a 250 metros do estádio. Nós já estouramos, mas eu preciso perguntar, já que a gente está falando de futebol. Violência entre torcidas. É algo que te incomoda? Muito. Muito. A proposta quando a curva surgiu era para acabar com a violência entre torcidas pontipretanas. Porque até isso tinha. As torcidas se pegavam. Ah, eu sou da fulana, eu sou do ciclano e tal. E se pegavam. Então, a proposta da curva era realmente inibir a ação dessas torcidas. Eu acho uma ignorância, porque ali tem senhores, tem senhoras, tem crianças. Esse confronto eterno com a polícia militar é uma bobagem. Polícia militar não foi feita para campo de futebol nem para o torcedor. Você é contra a polícia nos estádios? Sou, cara. Eu acho que o estádio deveria arcar com a sua própria segurança. Eu acho que eu sou a favor de terceirizar a iniciativa privada, joga a segurança lá. Polícia foi feita para outra coisa. Porém, é uma determinação, além da minha autonomia, tem que cumprir a lei. Tem que cumprir. porém, expõe o policial militar a bandidos infiltrados dentro da torcida. Agora, não podemos generalizar, né? Eu falo, torcida organizada só tem bandido? Não, não tem. Tem muito cara que está ali por amor à camisa, que gosta, que está se divertindo, que gasta o dinheirinho dele para ir lá, comer um pastel, tomar uma cervejinha, rever os amigos, torcer para a macaca. Não é assim, não. Agora, todo lugar tem um vaso ruim e um vaso bom, né, cara? Então, dentro da torcida aparecem aí uns cabecinhas de bagra e tal, que vai jogar uma pedra no cavalo da cavalaria, vai jogar um rojão na outra torcida. Então, esse tipo de vandalismo realmente tem que ser controlado. Roberto, muito obrigado pela aula que você deu a nós de MMA, alguns casos da polícia, agora a sua paixão sobre a Ponte Preta. Agradeço imensamente e fica o convite aí para uma próxima oportunidade. Tamo junto sempre, irmão. Ei, os! Nossa! O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho